Pessoal, os cachorros começaram a caçar. Eu e o meu tio já estamos indo no caminho. Entendido. Ovo. Ei, mano. Caramba ali. Que diabo, pessoal. Cadê o outro, mano? Não ouvia quando ele vinha com a gente. Mas depois eu ouvi. Ele veio deitar por lá. Pessoal, achamos aqui o ovo da Inambu. Olha aí, gente. Que bonito. Mostra ele para nós aqui. Rapaz muito bonitinho, gente. Bem azulzinho. Veja como está. Se lembra. Tentar subir aqui. Tudo cuidado é pouco. Tentar subir aqui. Tudo cuidado é pouco. Bom dia. Bom dia. Eita. Gente, é o seguinte. Hoje vamos atrás. Lá na roça do meu tio, atrás da roça do meu tio. Tem uns porcos lá. A gente não caça porco. É muito raro a gente ir. Mas tem umas... Deixa eu ver aqui que está meio... Escura aqui a imagem. Vou explicar para vocês. Tem um bando de porco lá que está acabando com a roça lá. Comendo todas as mandiocas. Meu tio foi lá trabalhar na roça, né? Fazer a limpeza da roça. Tirar umas plantações que tem lá. Aí o porco está acabando com a roça. Já comeu algumas... Várias, várias covas lá de mandioca. E o meu tio vai lá. Convidou a gente para a gente ir lá. Tentar coitar esses porcos de lá. De perto da roça, né? Porque é muito grande a mata. E às vezes... Como a gente é longe da... Aqui da casa dele, né? A roça. Não tem como a gente ficar assim. Tipo assim. O dia todo vigiando, né? Poxa. Clareou demais aqui. Vem para cá. Muito legal. A gente vai lá, pessoal. Vamos coitar esse porco para os matos. Beleza? Se a gente conseguir abater um, gente. É para o alimento aqui da comunidade. Tá bom? Assim vivem os ribeirinhos aqui há anos, né? Tanto os ribeirinhos. Como as tribos indígenas. Esse alimento tanto do pescado. Como às vezes a carne da caça. Beleza? Curta o vídeo. Comenta e compartilha. Estamos começando a aventura. Eu vou filmar para vocês o trajeto. E também vou mostrar para vocês um pouquinho da aventura. Ok? Forte abraço. Estamos indo. Começando aqui a caçada. Se mistura a turma toda, gente, para aí. Estamos aqui na frente da nossa comunidade. Hoje, graças a Deus, estou fazendo um salzinho. Ontem foi o dia de chuva. Vamos aproveitar aqui o dia para essa aventura. Graças a Deus. Estão lindos dias. Estava torcendo por isso. Não estava mais conseguindo gravar. Aqui é a nossa comunidade. Ituense. Rio Paraná. Urariá. Já adentramos na mata. Estamos no caminho. A mata fechada. Daqui a pouco, a aventura vai começar. Não sei se a gente vai chegar lá na roça para mostrar o que os porcos estão fazendo. A gente vai pegar um caminho direto para onde o pessoal imagina que eles estão. Já estamos há uns 20 minutos caminhando. Daqui a pouco, a aventura vai começar. É longe. Como eu falei, há uns 30 minutos de caminhada. Mas para mais. Já estamos com uns 20, chegando aos 30. Ouvem o sol. Ouçam aí o som da natureza e o capitão do mato. Uvinha selvagem. E ela é boa pessoal, ela é gostosa Tem uma massa bem Tem um gosto bem delicado Olha como é boa Vendo? Esse é um meio de sobrevivência aqui Da nossa Amazônia Pessoal, vocês conseguem ver aqui Como que está aqui Todo fuçado Olha aí Aqui está tudo fuçado De porco Olha aí gente Conseguem ver Aqui tudo, tudo, tudo está fuçado Para cá Aqui Todo fuçado Essa parte aqui O pessoal disse que é de ontem Esse fuçado todo aqui E vamos Ver se encontramos eles Bom dia Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pessoal Os cachorros começaram a caçar Eu com meu tio já Já estamos indo Aqui no caminho Aí os meninos ficaram ali para trás Vamos tentar cercar Os porcos E a caça 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 O mato está muito fechado, é muito densa. Cuidado é porco. Pessoal, vamos ver se os cachorros foram latidos para um lado e a gente está indo aqui em uma ponta. Porque às vezes eles correm para um lado, mas como é uma ponta e às vezes é uma ilha, eles voltam. Vamos ver se a gente acha uma trilha aqui. Vamos ver se a gente acha uma trilha. Vamos ver se a gente acha uma trilha. chegamos aqui passando essa parte bem crítica vamos ter que atravessar para o outro lado meu tio tá de chuteiro eu tô de só site e aí gente como tá esse lima né tentar subir aqui cuidado é pouco o perigo não é cair o perigo é celular cair o negão o negão correu para ali atrás de um bicho latindo pessoal aqui fica tudo cheio de água agora pé que eu miri tudo cuidado é pouco pessoal tudo cuidado aqui é pouco aqui mora até lontra pessoal quando tá mais cheio o tempo para cá pescar é aquela gente encontra muita lontra aqui e aí a gente fundou tio é um ponto a gente olha tá dificultoso aqui para atravessar e agora por aqui será que dá ó ó vou te apura aqui eu já me fizer na água uns fundou o pé e aí quando deu o pé aqui E agora, só espimpo Estou do lado Para ir para cá Pelos paus Gente, aqui não tem É o jeito, pessoal Temos outras opções, não Não tem outra opção É o jeito A gente seguir em frente aqui O negão deu uma corrida atrás de um bicho ali O negão ficou muito envergonhado Do outro vídeo da caça Os pessoal detonaram muito ele Hoje ele já está mais esperto Caramba, para cá tem muito Espinho Pessoal, muito espinho aqui Ficaram a vacilar Olha, meu pé foi lá no fundo Olha como estamos saindo Descarregando água Vamos ver se a gente cansa esses caras Um espinhozinho aqui na minha perna E vamos lá, gente Vamos lá Gente, muito denso a mata Muito denso Olha para vocês, ó Muito cansativo E aí Parece que não está acostumado Vamos lá, gente Vamos lá, gente Cu heria, cu heria Cu heria, cu heria chegamos aqui só essas partes aqui que é ruim a gente tem que atravessar é bonito mas tem seus perigos e riscos e aqui eu tô com o celular na mão gente imagina se eu cair aqui não posso deixar o celular cair na água olha gente como é bonito aqui segundo meu tio tem umas traíras aqui indo aqui direto tem umas traíras pra lá graúda eu tô querendo planejando vir com ele aqui pra ver se a gente acha os caras já sumiram vou correr senão não pego eles vão me perder já era pessoal você conhece essa fruta se você sabe que fruta é essa no meio do mato deixe aí nos comentários gente vou prover um pedacinho dela aqui é uma fruta comestível parece que ela é misturada com leite condensado cara um sabor maravilhoso comente aí gente muito gostoso mesmo se vocês pudessem provar olha aí não é a castanha nem piquiar beleza ela ainda não tá no ponto meu tio falou quando ela tá no ponto ela é mais gostosa pessoal esse aqui é um reino de saúva ela é a famosa formiga que come folha tanajura bunda de tanajura olha aqui ó passou um veado por aqui gente olha a pegadinha dele ó parece recente tudo isso aqui gente olha a imensidão desse reino aqui de formiga ó muito grande mesmo tem milhões aqui milhões de milhares de formiga pessoal esse aqui é o famoso cipó titica tá bom esse cipó aqui o pessoal faz em paneiro vassouras você vai encontrar muitos artesanatos com eles feitos em feiras artesãs aqui na Amazônia olha como ele é forte grosso até pra amarrar paus e muitas coisas o pessoal usa cipó titica beleza tô indo que o pessoal vai me deixar pra trás pessoal achamos aqui o ovo da Inambu olha aí gente que bonito mostra aí o balão aqui rapaz muito bonitinho ó gente bem azulzinho quatro ovinhos passarinho qual é essa daqui aí Nambu? Nambu galinha Nambu galinha mas é um monstro do ovo coloca lá o balão mas tira pra levar aí o balão já colocou de volta aqui no ninho beleza gente olha aí no ninho dela aqui olha aí lindo né pessoal e aí vai ficar aí gente vamos embora estamos indo embora procurando um caminho aqui pra gente acertar pessoal agora o balão vai atorar aqui o cipó d'água mata a sede do do povo e aí o balão caramba ali o cipó d'água pessoal cadê o outro balão? outro pedaço pega isso na tua outro deixa eu ver balão humm viu aí de água gente é doi muita água secou balão tudo está muito top água volta aí ó vem ó água encanada da natureza filma aí água encanada da natureza já tá filmando aí uou uou ai negócio bom vamos lá a gente continuando estamos já voltando voltando pra onde voltando pra onde a gente não passou paramos aqui pra comer uma castanha e aí gente dois uriços aqui tem um vamos levar pra fazer o mingau fazer o beiju tem muita castanheira no mato gente aí assim a gente aproveita tá botar aí? não sei aqui tem outro tio tem outro bem aqui ó tem mais um gente mais um uriços já tá latindo quebrar mais esse pra gente levar gente isso é muito bom com tapioquinha gente colocar na tapioca esse aqui é o cheirinho oi de cheirinho meio da mata fechado tem mais castanha por aqui porque a gente não vai parar também mas leva tá sujo mesmo tá um pouco vai dar pros cachorros hora da merenda gente cascando a castanha agora um agora dois cadê o chistinho vai pro chistinho cadê o chistinho cadê o chistinho gente castanhezinha ó top estamos comendo uma castanha aqui pra renovar as forças o chistinho o chistinho o chistinho deve ter falado que eu tinha que eu tinha que o chistinho de combate vai ver o pequeno aqui ó pareceu aquele a raposinha parece uma raposa o cachorrinho né o chistinho a gente tá o chistinho da puta resuma 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 no lixo aí ó impressionado com o legão cara olha o chistinho embaixo que é da puta né eu não vi não cara ele vinha logo lá então ele vinha lá perda de nós eu não vi lá não também lá perto não vi quando ele vinha com a gente mas depois eu não vi ele deitar por lá então é isso gente por aqui vou encerrando a nossa aventura nós conseguimos né nossa missão que era cortarmos o porco o cachorro caçou foram pra longe nós não conseguimos se encontrar ou achar nenhum mas é isso aí tá bom curta o vídeo comenta e compartilha se você gostou dessa aventura aqui na selva das coisas que eu mostrei tá bom vou tirar agora a gente está moindo em direção a comunidade infelizmente perdi ainda meu boné estamos indo voltando aqui uns 30 40 minutos vamos instalar de volta vamos enfrentar o mesmo caminho que viemos vamos voltar por ele vamos atravessar aqui esse lago vou mostrar pra vocês aqui antes de encerrar vamos aqui a beiranda depois vamos atravessar vamos atravessar bem aqui o negócio não é fácil todo cuidado aqui é pouco só na mãe que são 80 quilos e eu não quero escorregar ao ponto de querer agarrar um espinheiro desse que é tendência o cara quando o cara escorrega quer ir agarrar em alguma coisa olha aí gente olha aí a altura olha aí a altura eu tô de só site site de jogar bola consegui vamos lá estamos fazendo travessia acabei de fazer com muito cuidado para não os cachorros por água pelo pau caiu também já vai um cachorro subindo ali os outros o cara tá de chuteira já foi convocado pelo time já tá de uniforme já tudo uniformizado e aí vamos nós bote grão bote grão apanhamos aqui uns engazinhos aqui já na roça balão tá pra ali apanhou vários balões e aí aí ó gásinho top hein gásinho doce tô merendando gente que vai dar uma hora da tarde já tu vai botar um gancho aí pra apanhar uns a mais bote grão 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.